Prefeito Ronivon falando sobre o segundo dia da COFAR, como que está aí esse segundo dia de festa, prefeito? Sim, é uma satisfação muito grande, né? O evento está maravilhoso, uma brincadeira sem confusão, né? A gente só tem a agradecer aí aos atletas aí pela consciência que está tendo e pelo evento que está acontecendo na nossa cidade. E como que está a recepcidade da população? O pessoal está participando? Sim, com certeza. Aqui é praticamente a família de Ribeirãozinho que está aqui presente, tanto na plateia quanto dentro do campo. É tudo a repercussão dessa confraternização que tem todo final de ano. Hoje teve até o prefeito em campo participando aí e o time até chegou a ganhar. Sim, com certeza. Já há vários anos sem praticar, mas tivemos uma inovação agora para pegar os veteranos acima de 40 para estar iniciando uma nova disputa entre só os que iniciaram essa competição. Parou, agora estamos retornando. Estamos aqui com o Vinícius, secretário de Educação, Esporte e Cultura. Vinícius, um segundo dia aí desse campeonato. E como que está? Então, nós estamos aí nas expectativas de mais um público para o dia de hoje. Estamos super felizes já com a plateia que está presente. E um pouco exausto, porém recompensados pela gratidão de cada um. Os jogos têm o segundo dia hoje, amanhã nós temos as finais e estamos gostando do que a gente está vendo aí. Afinal, as famílias de Ribeirãozinho se confraternizam através do esporte. E como que está a participação da comunidade? Bem bacana. Hoje mesmo, em reunião com a equipe de logística aqui do nosso evento, nós enfatizamos isso. A participação local da comunidade está sem dúvida excelente. A comunidade estava procurando por isso. E isso nos ajuda muito porque isso faz com que nosso evento cresça cada dia a mais. Lembrando que no final de cada dia a festa é fechada com o show nacional. Isso aí. Hoje nós temos aí Paula Matos com a expectativa de um público bem maior do que o de ontem. E contamos com todos e agradecemos desde já o governo de estado, Mauro Mendes, juntamente com o secretário de cultura e esporte, Beto, que já se encontra aqui na nossa cidade para prestigiar nosso evento. E estamos felizes aí com os resultados que a gente está tendo até o momento. Elcio Mendes, promotor de eventos de Barra do Garças e também secretário adjunto de planejamento, comparecendo aí no aniversário de Ribeirãozinho. Primeiramente, quero agradecer ao nosso prefeito pelo convite. A minha empresa está trazendo esses eventos de entretenimento aqui. Começamos ontem com o trio do Brasil, o trio Parada Dura. Hoje teremos a Paula Matos e amanhã encerramos com o Renan Raí. E hoje aqui nós estamos com os jogos que é apoiado pelo governo do estado. Agradecer ao nosso secretário de estado e de cultura, o Beto Machado, ao nosso governador de estado, Mauro Mendes, pela distribuição do recurso. Porque sem o recurso, sem o apoio dentro, seria impossível fazer esse evento. Elcio, como que você avalia a participação da comunidade? Graças a você ver que é casa lotada, com muita gente, muitas famílias, pessoas de fora que vêm participar desse evento aqui. O município de Ribeirãozinho tem só 30 anos de emancipação política. Parabenizar o prefeito e todo o seu secretariado, ao especial o Vinícius, que é um grande parceiro que está realizando esse evento aí, a COFAR. É um evento patrocinado pelo governo do estado e prefeitura municipal e apoiar todos os secretários aqui do município de Ribeirãozinho.